Olá, boa tarde. O meu nome é Miguel Morne e venho aqui apresentar o projeto Arquivo da Opinião que subeti ao concurso dos prémios Arquivo.pt 2018. Portanto, um pequeno resumo sobre mim. Sou formado na área de Física, em mais concreto Física de Partículas, onde me doutorei na Universidade de Coimbra. Depois fiz um pequeno desvio na área da investigação, onde hoje em dia sou investigador em regime pós-doutoramento no INDES-QD, na área de processamento de língua natural, onde estou focado principalmente na análise de textos políticos, em concreto debates parlamentares da Assembleia da República e artigos da opinião, a partir do qual nasceu este projeto. Portanto, o que é que são os artigos da opinião? Os artigos da opinião são publicações de autor, também podem ser mais do que um autor, com ou sem prudicidade, que na sua generalidade comentam os mais variados assuntos políticos. Portanto, são os artigos que geralmente estão presentes na coluna da opinião de todos os jornais e que têm espaço constante em todos os agentes de média. Portanto, os artigos da opinião, a partir do momento que são de autores, e estes autores muitos deles não têm nenhuma responsabilidade governamental ou não estão ligados a instituições públicas, são considerados um reflexo da opinião pública, mas a partir do momento que têm uma visibilidade grande, porque são publicados nos jornais e são lidos por milhares de cidadãos e eleitores, significa que eles também são considerados não só um reflexo da opinião pública, mas uma fonte de influência da mesma. E, portanto, a partir do momento que são este, não só fazem parte da opinião pública, mas também são reflexo, uma fonte de influência desta opinião pública, significa que são uma componente muito importante do debate público que gira em torno das discussões públicas. E, portanto, a partir desse momento que é uma componente essencial do debate público, o que significa que é necessário pensar na criação de uma memória, na memória dessa componente do debate público. Portanto, a memória da discussão pública é sempre essencial a qualquer democracia, porque a memória permite recordar o confronto das ideias, permite recordar as lógicas argumentativas, o posicionamento dos diversos atores políticos, que neste caso em particular ainda é mais relevante porque muitos dos autores políticos que nós vemos hoje foram ou são cronistas ou então muitos dos cronistas ou destes autores dos artigos de opinião no futuro serão políticos ativos. E, portanto, o guardar ou a criação de memória deste tipo de debate é essencial para nós mais recordarmos e assim temos um debate mais dinâmico. Tendo em conta que são milhares de artigos que são publicados anualmente, não basta ter os artigos armazenados fisicamente, num arquivo ou numa biblioteca, significa que também é necessário uma digitalização deste tipo de documentos. Uma digitalização que permite a criação de ferramentas digitais que facilitem ao utilizador o uso deste tipo de documentos ou a pesquisa de documentos. E, portanto, quando falo de digitalização é de ferramentas que permitam a criação de ferramentas como, por exemplo, um motor de busca ou fazer pesquisas por autor, por palavras-chave ou por título, etc. E, obviamente, este tipo de digitalização também tem que ser de acesso público, de disponibilização pública e de fácil utilização no chamado paradigma do user-friendly. E daqui desta ideia nasceu o arquivo de opinião. Portanto, em termos muito simples, o arquivo de opinião é um repositório online dos artigos de opinião publicados nos médias portugueses. O arquivo de opinião, neste momento, tem indexado mais de 80 mil artigos publicados entre 2008 e 2016, que nos principais jornais portugueses estão identificados mais de 3 mil autores e reconhecidos e indexados mais de 30 mil palavras-chave. Em termos de fontes, como é que foi criado este arquivo de opinião? A fonte principal foi o arquivo .pt, é mais concorrente à sua API, onde, a partir dela, foi possível encontrar os URLs, os links dos artigos de opinião e, a partir daí, retirar o código HTML. Depois, a segunda fonte foram as próprias páginas dos jornais online, aquelas que permitiam ir buscar mais atrás no tempo estes artigos em concreto. Depois, mais à frente, vou mostrar o mais concreto do público e o jornal de negócios. Portanto, o arquivo de opinião tem três principais componentes. A primeira é o motor de busca. O motor de busca tem disponível um motor de busca que permite procurar os artigos por palavra ou por expressão exata. Portanto, tal como no Google, quando nós colocamos uma palavra, ele dá-nos os artigos que mais se assemelham à procura. Nós aqui, neste caso, também está implementado esse tipo de procura, mas também uma expressão exata. Se nós quisermos os artigos que têm especificamente uma expressão exata, que colocamos entre aspas, tal como no Google fazemos, aqui também está implementado. Depois, os artigos são listados, aqueles que eles encontram e que podem ser filtrados por autor, período temporal ou jornal de publicação. Depois, tem outra secção destinada aos autores, onde nós podemos pesquisar entre os tais, 3 mil e tal, autores que estão indexados. Por exemplo, aqui dá um exemplo onde eu estou para pesquisar por Tavares e ele dá-me todos os autores cujo nome tem o nome Tavares e faz um ranking pelo número de artigos que têm na base de dados. Aqui, neste caso, em particular, o primeiro lugar é o Rui Tavares, que tem 829 artigos. E, portanto, nós clicamos no autor e mostra a página que cada autor tem. Portanto, nesta página do autor existe uma informação um pouco mais substancial ou não só a lista dos artigos e que podem ser filtrados por data ou por jornal. Depois, tem uma nuvem de palavra-chave que é criada com um algoritmo que foi criado no laboratório, que mostra os termos mais relevantes no conjunto de textos analisados, neste caso, nos textos do Rui Tavares. E, depois, mostra-nos as entidades mencionadas pelo autor na coluna da direita entre pessoas, locais ou organizações, aquelas que foram mais citadas. Neste caso, em particular, nós podemos ver, por exemplo, que as organizações mais citadas pelo Rui Tavares estão ligadas à União Europeia, sendo primeiro o Parlamento Europeu e a segunda a União Europeia. Depois, numa terceira secção, que é dedicada às palavras-chave que estão indexadas, ou seja, houve precisamente do texto e do texto foram identificadas um conjunto de palavras-chave, as palavras-chave mais relevantes, 30 mil, mais 30 mil, podemos fazer a pesquisa e ver as tendências de uso. Por exemplo, eu aqui vou mostrar o exemplo da eutanásia, que foi muito discutida a semana passada. Nós podemos ver a tendência de uso. Há dois picos de uso, historicamente, em 2009 e em 2016, que se mostra neste pequeno quadro em cima. Depois mostra-nos o número de artigos por jornal e vemos que o público tem muitos mais artigos a discutir a questão da eutanásia do que os restantes. E depois, no terceiro quadro, temos as palavras-chave relacionadas, ou seja, aquelas que co-ocorrem estatisticamente mais com a palavra em análise no texto, onde nós, neste caso, podemos ver que as palavras-chave que mais co-ocorrem são a despenalização, testamento vital, o aborto. Ou seja, vemos que, por exemplo, a questão do aborto é muitas vezes discutida também em paralelo com a eutanásia. Portanto, em termos de números concretos, os artigos são 85.530 artigos, que neste momento a base de dados tem. Temos 3.571 autoras. Temos esta lista de jornais, tanto diários como semanais, onde semanais é apenas o Expresso e uma revista semanal a sábado. Em termos de artigos por jornal, o maior número de artigos são os do público, 24.000, seguido do jornal de negócios de 14.000. Em termos de fontes, temos os mesmos 24.000 do público e do jornal de negócios, que são aqueles artigos pelos quais foi estreita diretamente do jornal, ou da página do jornal, porque a página permite ir recuar no tempo até 2008, e a grande fatia do arquivo .pt, onde foi necessário usar a sua API para ir buscar o histórico da página do jornal e daí estrear os artigos. Finalmente, versão 2.0, que está neste momento a ser trabalhada, pretendo incluir mais jornais. Por exemplo, falta aqui o Observador, que é hoje até um relevante como os outros, não foi logo incluído, porque o Observador só começa em 2014, e portanto, no período que estou a considerar, é o começo que começa em 2008. Isso significa que também queremos alargar o período temporal, não só mais para trás, mas que também mais para a frente, para começar a incluir artigos mais atuais, e depois também é importante incluir informação das redes sociais, no caso em concreto, queremos indexar as páginas públicas dos autores, qualquer autor hoje em dia tem a sua página pública do Facebook, ou o seu Twitter, que é necessário também introduzir essa informação, e a introduzir métricas de partilhas e interações dos artigos da opinião, como comentários, likes, etc., e a partir de que comentamos essa informação, introduzir a monitorização em tempo real. Podem visitar o arquivo da opinião em www.arquivodaopinião.pt. Obrigado. Obrigado.